Você é lão? É bom? Não bate cabelo essas duas? Chanta o cabelo de churaco, Greta Tem uma boa, mais uma só, só mais uma, Greta Olha lá, arrumei uma, Greta já, vai entrar ali, pronto Pronto Errou nome com o nome Amém Dá um desmontada E aí, de novo Clem Rock O nome aqui, Lohane Xtrona de Albuquerque Eu entendi Lohane Xtrona de Albuquerque Lohane é, parece o nome de castelo Lohane Xtrona de Albuquerque Ai, ai, tem hora lá, e? Ai, que short de slip, ó Comprou no Carrefour, né filha? O nome, o nome Camila Uber Camila Uber Puta que pariu Vamos lá então, começando com você Fica ali no canto A mesma música DJ, desculpa O que que ela tem? O que que ela tem? O que que ela tem? Ela tá com o dia Ai, percebi, mulher Solta aí Desce Menina, saco pimba Já era pra ter parado Vem a próxima Salta, TJ O que que é? Tá tirando a caspa? Ai, abalou, filha Vai Ai, tô passada, gente Vem que é seis Aplausos aqui Tem mais uma Ai, tem mais uma Ai, vamos aplaudir, gente Ela arrasou Né? Né? Tá onde ela saiu, Greta? Ela tava na laje? De um lado saiu essa bicha Então, as mulheres nesse lado e os homens desse Vamos lá Aplausos aqui 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 O Puff, ou aqui Olha, a gente tem aí pra beber tudo, Bahia Você quer beber o quê? Só tem groselha, né? Só tem groselha, filha É o que sobrou Vamos aplaudir todo mundo Arrasou Desce Arrasou Greta Mais uma atração maravilhosa Mais uma atração maravilhosa, Thalia Thalia Vamos perguntar pras pessoas Eu tô vendo que a casa tá cheia Né? Quem é que nunca veio na casa? Levanta a mão Vocês gostaram? Vem se vocês quiserem A gente não faz questão nenhuma Amanhã A melhor matinee de São Paulo é aqui Com o Silvente Montina também E no próximo domingo eu e Aquele lobisomem que tá ali E tá chegando o aniversário da casa É isso, Greta Quando que vai ser? Quando que vai ser? Quando que vai? Não sei Agora Quem é que não... Ai, quem é que faz aniversário aqui? Deus, parabéns Essa foi uma boa Quem é agora, Greta? Com vocês ela Que vai passar faixa agora Pro concurso de Drag Freedom que tá tendo Com vocês ela que tá sendo passando Estimado pela L'Oreal com vocês, L'Oreal Line, aplausos!